A terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento Quando naquele lugar sozinho fiquei Abandonado, desamparado Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei na cidade vou entrar Pra me buscar Eu vou me assentar na mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidado sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada É assim quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece Eu vou me assentar na mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidado sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada É assim quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece É assim, é assim quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece